Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eram os personagens nos episódios pilotos Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Os Simpsons, claro que eles tinham uma aparência bem diferente lá nos seus primeiros episódios Quando eles eram um grupo de curtas e não um desenho próprio E dá pra perceber que eles mudaram bastante Hora de aventura, originalmente a hora de aventura era pra passar na Nickelodeon Mas vocês sabem que a Nickelodeon recusou e hoje se repende amargamente porque a carta do network aceitou e fez um sucesso absoluto E a imagem lá do piloto lembra bastante um desenho da TV Cultura ou lá da Futura E sejamos sinceros, pra mim tá lembrando bastante aquele desenho Madeline O incrível mundo de Gumball, os personagens de Gumball eram muito diferentes O Gumball teria uma cabeça mais quadrada ou o Darwin seria feito em 3D Ou ainda por cima o Alan teria um nariz e sardas Mas eles mudaram e fica aqui só como um bônus Algumas tentativas de design até chegar no produto final do Gumball Steven Universe O piloto de Steven Universe é até o mais popular dessa lista A gente percebe mudanças significativas Por exemplo, a Pérola mudou drasticamente A Garnet mudou só o cabelo E a Hermetista também mudou pouquinho O Steven foi o que menos mudou, pra ser sincero E assim, eu prefiro bem mais a versão final que foi pra televisão Que é o Steven Universe e tal Mas alguma coisa nessa animação eu acho que eles podiam ter a aproveitar Talvez as cores, talvez a animação, eu não sei Mas o design não Irmão de Orel, pra ser sincero não mudou muita coisa do piloto pra série normal Tá, tá bom que a animação e os tracejados talvez sejam um pouco mais diferentes Mas em geral não mudou muita coisa Mickey Mouse, tá bom, eu não peguei exatamente como é que ele era no piloto Porque, bom, ele não teve um episódio piloto E sim um primeiro episódio Mas em geral dá pra você ver aí na imagem a evolução que ele sofreu As mudanças em relação a cor Em relação às roupas Em relação ao design Perna longa O perna longa lá no original ele era um coelho bem menor do que ele é Totalmente branco, nariz preto Então, ele também não se chamava perna longa Ele se chamava Happy Rabbit ou Coelho Feliz Só depois ele começou a passar a se chamar de Happy Rabbit E ficou com um tom mais cinza com o passar dos anos E ficou até maior Pica Pau O Pica Pau, começo de tudo ele era o Pica Pau Biruta Que é essa versão totalmente diferente Aí depois teve uma mudança drástica Ficando com a famosa aparência que nós amamos E acabou ficando mais amansado Porque, bom, o Pica Pau Biruta era meio biruta Perigoso e assustador pra algumas pessoas Bob Esponja Como você bem sabe Bob Esponja era pra se chamar Spongeboy E ele tinha uma aparência não tão diferente Mas só o nome que era diferente Mas como vocês também bem devem saber O nome Spongeboy estava sendo usado para uma linha de produtos de limpeza E eles não queriam pagar royalties E pra evitar qualquer confusão decidiram mudar o nome Só que ele permaneceu com o nome Sponja Porque alguém poderia confundi-lo com um queijo O que é inegável Porque ele lembra bastante um queijo Tom e Jerry Pra ser sincero, foi um dos poucos Não, o único piloto que passou na televisão Porque ele basicamente mostrava os personagens com nomes diferentes Tipo Jasper e Jinsson Ao invés de Tom e Jerry E o design deles eram bem estranhos Principalmente do Tom Que parece ser menos expressivo e até bem mais maligno Ou Jerry Que parece muito um personagem mais esperto e pilantra Do que ele é nos desenhos Duas menções rápidas Titio Avô E Gravity Falls E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente e dê seu like Dê sugestões De que vídeo você se quer Ajuda aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações Encher o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou André Ligo Tchau